Ele é um arquiteto que vem no início do século 20 para o Brasil e ele causa uma revolução na construção paulista quando ele desenvolve a primeira casa modernista, que é essa casa de linhas retas, branca, com linhas muito simples, em oposição às casas construídas anteriormente na cidade. O meu interesse foi introduzir a arquitetura contemporânea no Brasil. Quando eu comecei com a arquitetura, minhas primeiras casas, eu fui muito combatido, muito perseguido. Me faltou ser morto. Essa casa é um ícone, essa foi a primeira casa modernista do Brasil, num país que é reconhecido pela arquitetura moderna, o precursor do modernismo, as pessoas não conhecem. É uma das primeiras do mundo, realmente, já foi reconhecido isso. Na prefeitura ele até provou com algumas decorações para provar mais fácil, depois ele alegou falta de dinheiro e deixou a casa assim nua, bem clean mesmo. E as pessoas até estranhavam, visitavam, achavam que vai ser uma caixa d'água. O jardim foi feito pela esposa dele, pela Mina Klabin. Ela deixa de ter um jardim francês, com inspiração francesa, e utiliza plantas da natureza tropical. E ele também faz prédios comerciais e com o Lúcio Costa ele fez as casas, algumas casas populares. Essa aqui da Gamboa, que é essa aqui de cima, que é no Rio de Janeiro. Essas duas são da frente do Museu Lazar Segal, as casas da Afonso Celso e essa é na Moca, na Rua Barão de Jaguara. Ele era totalmente integrado com os modernistas paulistas, né? O Lazar Segal era cunhado dele. Ele conhecia Tarsila, Oswald. Aqui ele tá com a Tarsila numa foto, sentadinha aqui. Ele sofreu críticas também na época de uma parte dos modernistas, né? Quando ele se afasta ali dos políticos e tal, e aonde estavam se buscando uma coisa mais, esse moderno mais a ver com o Brasil, ele não tinha como construir uma curva da mulata brasileira na casa dele, porque ele era, tinha esse pensamento racionalista. É puro, é dele, é verdadeiro. É da formação, da região dele. Ele veio da Ucrânia. Ele não era do Partidão. E como ele não era do Partidão, os arquitetos que eram desses movimentos políticos o afastaram. Então, a arte não pode conviver com essas brigas, essas tensões, esses revés ideológicos, né? Tem que estar acima disso. Reafirmava a Chávez, é reafirmar toda essa origem da nossa arquitetura no século XX. A parteira, principalmente. A parteira, principalmente. A parteira, principalmente. O Föазывosocaso, alabrã, principalmente. Na parteira, principalmente. Gonna grav five growth, cara, enfim, pra ver. Existe Kommissouca, T帥! Uma deu graça. Obrigado.